Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês um site que mostra os principais jogos em NFT que estão em desenvolvimento, em pre-sale, ou já estão em live, como eles chamam, já e o mais interessante, ele nos dá mais informações sobre o jogo, ele mostra qual o gênero do jogo, ele mostra pra gente se a gente consegue ordenar isso daqui, bem interessante, eu vou mostrar pra vocês no decorrer desse vídeo, vamos lá! Pessoal, antes de qualquer coisa, as dicas mais importantes que eu posso dar pra vocês nesse vídeo são essas daqui, tá? Então a primeira coisa é que esse vídeo não é uma dica de investimento, até porque jogos de NFT não são verdadeiramente um investimento, como eu estou dizendo aqui, esses tokens têm alta volatilidade, eles podem sim render muito dinheiro, mas podem não render, tá? É necessário entender bem o jogo e suas peculiaridades, em alguns casos eles são complexos e demandam uma curva de aprendizagem para uma jogabilidade eficiente, tá? Esse caso do PVU, ele é mais simplesinho, mas tem alguns jogos que são sim mais complexos, e devido ao risco envolvido, esse tipo de investimento deve ser feito com o dinheiro da pinga e não com o dinheiro do leite, se é que vocês me entendem, né? A gente tem que fazer isso com o dinheiro do rock, não é com o dinheiro que vocês vão precisar pra comer, pra viver, tá? É isso que eu quero dizer com isso daqui, tá bom? Então essas são as dicas mais importantes que eu posso dar pra vocês, tá bom? A partir de agora, a partir daí, o resto é contar que é diversão, porque o que vocês ganharem aí é só lucro, tá? É só diversão mesmo, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, como eu falei pra vocês, eu tô trazendo informação, e eu tô trazendo essa informação porque vários de vocês têm me perguntado como é que a gente faz pra tá antenado, né, sobre os lançamentos dos jogos NFT, porque, né, como vocês sabem, é muito mais barato entrar num jogo desse no início, né, e muito mais barato e muito mais rentável entrar num jogo desse no início do que entrar depois que o jogo já tá mais desenvolvido, vamos colocar assim, né? É óbvio que o risco é maior, mas às vezes a diferença de preço é tão maior que não tem nem o que falar, tá? Não tem nem o que justificar, às vezes justifica o risco. É óbvio que como eu acabei de falar pra vocês, tá? investimentos em jogos NFT, são investimentos de alto risco, né, eu acabei de mostrar isso pra vocês, então não, né, eu não, eu não, eu quero que vocês entendam que, né, não é pra que vocês, né, vocês pensem que eu tô estimulando isso, não, tá? Eu quero que vocês entendam que eu, por exemplo, em alguns casos eu já vou fazer o investimento de qualquer maneira, né, então, já que eu já vou fazer o investimento de qualquer maneira, eu prefiro fazer o investimento no início, onde o investimento vai ser pequenininho, tá? Então, por exemplo, por aqui a gente pode ter uma ideia dos jogos, dos projetos que estão em andamento, tá? Então, por exemplo, tem casos aqui que eu nunca nem ouvi falar, olha esse aqui, é, Cookies World, eu nunca nem ouvi falar num projeto desse, já tá em pre-sale, tá? Ele utiliza a rede Tron, que é uma rede bem barata de se trabalhar, tá? É, eu pessoalmente não gosto dos que utilizam a rede Ethereum, tá? Aqui tem alguns que utilizam a rede Ethereum, mas aqui pra baixo, olha aqui, ó, esse, esse, porque é uma rede muito cara pra se trabalhar, então, por exemplo, uma transferência de valores na rede Ethereum, ela vai eventualmente ser muito cara, eu não sei exatamente, eu sinceramente, eu não, eu não tentei entrar em nenhum jogo desses na rede Ethereum, tá? Mas existem redes auxiliares, que eventualmente alguns desses jogos já estejam utilizando, e a gente consegue fazer alguma transferência de Ethereum nessas redes auxiliares, e a gente consegue eventualmente fazer com uma taxinha baratinha, então, eu não sei exatamente se isso é possível, tá? Mas, o geral, o senso comum é que qualquer transferência na rede Ethereum seja muito cara, tá? Mas, a Binance Smart Chain é uma, tem taxas um pouco mais tranquilas, vamos colocar assim, taxas de 10 a 15 centavos de dólar, né, são as taxas que eu venho pagando por transação, é uma taxa extremamente, eu digo assim, vamos colocar assim, né, vamos colocar 10 a 15 centavos de dólar, dá coisa de 50 a 75 centavos de real, eu acredito numa coisa tranquila de se pagar, tá? Big Hero, por exemplo, Big Hero, eu nunca ouvi falar nesse jogo, e é o número 1 aqui na lista, tá? Eu não sei até que ponto, pessoal, pode ser um jogo patrocinado, reparem aqui, ó, ele tá aqui, ó, com esse megafonezinho, eu acredito que eles estão pagando pra estar aqui como o número 1, tá? Pode ser, tá? É, como eu falei pra você, ah, com certeza, com certeza, porque ele não é o número 1, ele é o, ele é o patrocinador aqui, o número 1 é o Cookies World, tá? Tá em pre-sale, tá? É, Adventure Breeding Collectible, né, aqui, Zombies Rising, horror, sci-fi, é, turn-based. Pessoal, confesso pra vocês que não tenho ideia, nunca ouvi falar nesses projetos, tá? E, uma vez que eles estão no site, né, eu acredito que eles estão sendo, ó, aqui, por exemplo, esses três projetos aqui estão unchecked, ou seja, não foram checados, né, pelo site, mas, por exemplo, o Axie Infinity, ele já foi checado, e, obviamente, né, ele já tem uma nota 8 aqui, né, qual outro que tem aqui que já tá checado? Nossa, muito projeto unchecked, nossa, só o Axie Infinity que foi checado, olha que loucura. Mas, assim, pessoal, eu acho que pra gente ter, assim, uma, um alerta, pelo menos, assim, do que que tá saindo, né, porque, por exemplo, ele tem aqui essa tagzinha new, então, se a gente ativar essa tagzinha new, ele ordena pelos mais novos, então, a gente consegue saber o que que tem mais novo no mercado, por exemplo, esse Doge Super Bowl, né, parece interessante, né, é, Super Bowl, futebol americano, é, futebol americano, será que é isso mesmo? É isso mesmo? Vamos dar uma olhada no projeto? É isso mesmo. Peguei, papá, é, parece até ser bem, ah, ó, com o cachorrinho do Dogecoin, interessante, tá? Eu vou ser sincero pra você, ó, por, de novo, por, é, é, jogo de cartas, sinceramente, galera, eu não sou muito chegado em jogo de cartas, tá? Eu vou ser bem sincero pra vocês, tá? É, tem vários aqui, né, Coin Racer, eu gosto muito de jogo de corrida, mas esses jogos de corrida, MFT, são muito fraquinhos, né, aí, a gente, vamos tentar achar o, ó, PVU, tá aqui o PVU, ainda tá unchecked aqui, é um jogo beta, né, Android, Windows, apesar de que dá pra jogar em, em, em iOS aqui, usando a MetaMask, né, não é Tower Defense, vai ser Tower Defense quando sair a versão do, a nova versão do PVU, né, é, ainda, ainda seria qualquer outra coisa, ó, Farmers World, ó, eu gosto desse tipo de jogo, né, seria interessante, seria interessante, deixa eu dar uma olhada nesse jogo, esse jogo, ó, esse jogo já tá live, desde agosto, 6 de agosto de 2021, ó, é um jogo que eu tenho vontade de ver, ele utiliza qual rede? Ele utiliza a rede? Free to play, NFT required, Olha aí, galera, não, deixa eu ver aqui, Farmers World utiliza a rede Wax, nunca ouvi falar nessa rede Wax, é, nunca ouvi falar nessa rede Wax, galera, é, tem que dar uma pesquisada, tá, mas assim, interessante, tá, e o que a gente pode ver aqui, é que a gente pode ordenar pelos, pelos, é, tipos de, é, dispositivos, e tipos de jogos que a gente gosta, etc. Aqui, por exemplo, pessoal, é, a gente pode ordenar, por exemplo, os que estão já, é, em estado live, né, os que já estão prontos, né, então, por exemplo, os que já estão, é, funcionando, né, são esses daqui, tá, todos esses daqui já estão live, olha que loucura, eles mostram 50 que estão live, em Atari, nossa, Polishing Monsters, esses daqui eu conheço, é, nossa, é muito jogo NFT, é tanto jogo NFT que a gente não tem nem ideia, que loucura, baby boomers, eu já ouvi falar, só que usa a rede Ethereum, né, eu teria que, às vezes, a gente iria fazer um pouco mais de pesquisa, Coin to Fish, Coin to Fish, galera, eu tava doido pra entrar no Coin to Fish, mas o preço tá subindo tanto, nossa, deixa eu mostrar pra vocês rapidinho, galera, eu tenho acompanhado isso aqui desde ontem, era pra eu ter entrado no Preseio, mas a minha máquina na hora deu, não sei o que, não foi minha máquina, né, mas na hora eu não consegui entrar no Preseio, o Preseio foi assim, ó, rapidinho, e eu não consegui entrar no Preseio, o Preseio tava sendo vendido a um centavo, né, e aqui, ó, BUM, no primeiro minuto, né, não deu pra comprar aqui, né, chegou a cinco centavos, né, daí daqui a pouco começou a cair, começou a cair, aqui, galera, a dois centavos, quase três centavos, eu falei, ah, não, tá muito caro, tá muito caro, tá muito caro, acreditando que ia cair, aí chegou de madrugada, só começou a subir, 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 hoje subindo, 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 falei, ah, não vou conseguir entrar no jogo, desse jeito, pra comprar um peixe, eu ia gastar 0.2, quase 0.2 BNB, pra comprar um ovo, no Coin to Fish, aí eu falei, ah, não vou conseguir, né, depois eu vou tentar fazer um vídeo, pra vocês do Coin to Fish, né, pra mostrar o jogo pra vocês, mas eu achei muito caro, não tô recomendando entrar no jogo nesse preço, porque, não é que ele não é lucrativo, não é que ele não vai ser lucrativo, ele provavelmente vai ser lucrativo, mas, né, assim, provavelmente que eu digo, pessoal, porque todos esses jogos podem ser algum tipo de scan, tá, galera, eu, é como eu, como eu digo, a gente não sabe as reais intenções dos, dos produtores do jogo, tá, mas, se a gente analisa, a moeda tá subindo, né, a moeda tá subindo agressivamente, eu, se eu sou produtor de um jogo desses, eu ia tentar adicionar liquidez no jogo, pelo menos no início do jogo, pra manter a moeda aqui, no máximo em dois centavos, pra fazer com que o jogo seja, minimamente, fácil do público entrar no início do jogo, né, poxa, não criar dificuldade, pra galera entrar no início do jogo, e aí, né, mantendo a moeda a dois centavos, mais ou menos, no início do jogo, né, o pessoal pode entrar, e aí depois, óbvio, que eles não vão conseguir manter essa liquidez, e aí sim, deixa a moeda rolar, né, mas pelo menos no início, eles têm que manter liquidez, na minha opinião, tá, vamos voltar pra cá, Coin to Fish, Titan, Titans, aqui, aqui, eu não, é, esse aqui, NBA Top Shot, eu já ouvi falar também, mas, eu, sinceramente, galera, eu, tudo bem que eu também tô no, eu tô ouvindo falar de jogos NFT há algum tempo, mas eu não, eu tô, eu não tô imerso, em jogos NFT há muito tempo, né, e acabei entrando no, no PVU, e aí eu fiquei um pouco no PVU, e tal, queria muito entrar no Axie Infinity, lá, muito tempo atrás, reais, tipo, sete mil reais, seis mil reais, pra entrar no Axie Infinity, eu não tinha essa grana, né, então, ficava uma coisa complicada, né, pra, pra, pra gente entrar desse jeito, né, e aqui, por exemplo, deixa eu voltar aqui, pra gente poder, é, aí vocês podem aqui, por exemplo, ordenar por device, aqui, device é besteira, mas aqui, gênero, por exemplo, eu gosto muito de jogos, jogos de corrida, é, race, ó, vamos pegar aqui, racing, é, coin racer, tem alfa ainda, mas já tá aberto, usa a rede da minance, interessante, ó, coin racer, olha, olha o gráfico do jogo, galera, isso é deprimente, é deprimente, galera, não tem condição, não tem condição, pô, eu tô acostumado com F1, eu tô acostumado com Need for Speed, olha isso, galera, não tem condição, um troço desse, né, tudo bem, eu entendo, o jogo tem que ser, é, eles fazem um troço pra ser, pra ser apto de jogar, pelo celular, mas, pelo celular, não, desculpa, pelo navegador, mas eles tem que trabalhar um pouquinho melhor, olha, olha se, isso aqui não tem condição, tem que ter uma textura, pessoal, tem que, pô, aqui até que tá legal, o ar de rail tá legal, mas, olha isso daqui, essa areia aqui, esse, esse chão aqui, tem que ter uma textura melhor, galera, não tem condição, ai, ai, bom, vamos ver se tem mais algum que tá interessante aqui, Baby Boomers, é corrida, é isso? Não sabia não, Kart Racing League, pô, The Race, esse The Race, eu, eu ouvi falar bem dele, não sei se, como é que tá agora, né, Crypto Race, Crypto Car, Crypto Car Lord, esse aqui lançou outro dia, Chicken Derby, pô, eu tava falando do outro dia com a galera no, sobre um jogo de galinha, e esse aqui nem tem, nem tem fotos ainda, mas é porque eu acho que ele tá em, não, já tá live, já tá live, Kart Racing League, tá por sale, ó, esse aqui tá, tá um pouco melhor, galera, tá um pouquinho melhor, tá um pouquinho melhor, tá, botaram a mesma foto em todas, The Race, esse é de cavalo, corrida de cavalo, interessante, interessante, tá, mas usa a rede Ethereum, né, isso é um problema, Crypto Race, Crypto Race, ah, esse aqui, acho que você tem que comprar os carrinhos, olha o preço dos carros, galera, meu Deus do céu, uma van custa 0.1 BNB, aí você precisa, aí você quer comprar um carrinho um pouco melhor, 0.75 BNB, galera, isso não é pra brasileiro não, isso não é pra brasileiro não, meu Deus do céu, isso não é pra brasileiro não, me desculpa, meu Deus, isso não é pra brasileiro, não tem condição não, não tem condição, vamos ver o próximo, Crypto Cars, Reis, tá, interessante, parece que tem uma imagem bacana, só que eles mostram só essas imagens, né, eles não mostram a imagem do jogo, propriamente dito, né, são imagens meio que promocionais, tá, tá, legal, deixa, não mostrou muita coisa, né, tudo bem, Chicken Derby, olha isso, nossa senhora, corrida de galinha, ai, meu Deus, oh, e ainda tem uma galinha atirando do outro lado, putz, meu Deus, galera, eu vou deixar vocês ficarem à vontade pra dar uma olhada nisso aqui, mas, nossa, Minecraft, parece Minecraft isso aqui, Baby Boomers, parece Minecraft, é, galera, é aquela história, né, eles, eles estão fazendo, Crypto Cars, esse aqui eu já ouvi falar, usa a rede da Binance, legal, mas não tem fotos, não tem fotos, então, galera, eu não quero me estender muito no vídeo, eu quero que o vídeo fique o mais curto possível, eu acho que eu já até me estendi demais, tá, mas, é, eu tô deixando isso aqui pra vocês, tá, mais pra vocês terem contatos, assim, com outros, é, com outros jogos, né, outros jogos, que podem ser legais, tá, e se vocês tiverem algum jogo legal, que vocês estejam jogando, e que vocês tenham uma experiência bacana, tá, é, deixem pra gente aí nos comentários do vídeo, tá, que eu quero dar uma olhadinha, principalmente, pessoal, jogos que o investimento não seja alto, tá, que eu acho que a gente tem que popularizar isso daí, tem que ser jogos, né, que, poxa, né, eu não tenho dinheiro pra ficar gastando em jogo, eu, na verdade, sinceramente, é óbvio que a gente pensa em ter retorno nos jogos e tal, se o investimento for altíssimo, né, igual, igual outro dia, há pouco tempo atrás, precisava ver esses seis mil, sete mil reais, pra entrar em Axie Infinity, pelo amor de Deus, vou ficar de fora, não tem condição um negócio desse, entendeu, então, se vocês tiverem alguma dica aí, deixem a dica pra gente aí, porque, né, eu tô, eu tô, eu tô afim de testar novos jogos, novos jogos da NFT, tá bom, é, que a gente faz, a gente, eu tenho algumas, eu tenho algumas ideias pra trazer aqui pro canal, e vocês me ajudam aí pra trazer novas ideias pro canal, óbvio, pessoal, que eu prefiro que vocês tenham, tragam vídeos que vocês já estão, tragam jogos, né, de vídeos, de jogos que vocês já estejam jogando, né, que assim, pelo menos vocês, é, me, me, me trazem ideias de coisas que vocês já, já estão, é, já experimentaram, já tem experiências positivas quanto a isso, tá bom, esse vídeo vai ficando por aqui, quem gostou do vídeo, deixa aquele like pra gente, esse vídeo, esses links, esse link aqui, eu vou deixar pra vocês, na descrição do vídeo, tá bom, vocês deem uma olhadinha, e qualquer coisa, deixem pra gente aí, na, nos comentários do vídeo, tá bom, pessoal, um grande abraço, até logo, tchau, 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 Obrigado.